Fala aí galera! Beleza, hoje eu podia finalizar mais um vídeo aqui novamente com Devil May Cry 5 É o seguinte, a gente voltou aqui de onde a gente tava, mas eu descobri que a gente voltou do início Então eu fiz a parte do início de novo, só que a gente pegou uma grana E eu tava querendo pegar esse aqui ou esse, ou estilos de luta, estilos de luta são meio caros Então eu acho que eu vou pegar É... Cara, deixa eu só ver isso aqui Ah, tem que segurar, beleza Oxe, não entendi Pera aí galera, deixa eu ver aqui Tem que soltar o LS, segurar o triângulo e apertar, ah tá, beleza É, deixa eu pegar então o tiro carregado aqui Beleza E vamos testar fazer esse daí da ferroada, que eu não tava conseguindo fazer aqui nos inimigos Que eu voltei com tudo Ah, beleza, acho que eu entendi agora Então vamos ver a cutscene aqui Hã... Hã... Beleza, Dante como sempre Tosco Ai caraca Nossa, eu nem vi que o bicho tava vindo Não, vamos tentar fazer um Ahn Cara Eu entendi mais ou menos como funciona isso aqui Cara, sei lá Eu acho que eu não entendi muito bem não Tô tentando fazer ali Ai caraca Oh droga, o bicho vai muito rápido não Achei que eu tinha que ficar esperando ele Mas sei lá Cara, eu não tô conseguindo fazer isso aqui não galera Caraca, não consegui Tipo, consegui fazer duas vezes, sei lá Nos outros era mó fácil Era só continuar segurando e apertando igual um lunático Esse aqui É diferente Deixa eu tentar fazer aqui galera Ahn, cara É muito estranho Ahn Deixa eu pegar no time aqui Deixa eu tentar fazer um curto Tá Então tem que ser bem rápido Ah, beleza Nossa, é rapidaço o negócio É tipo Eu tentei fazer um pouquinho com delay Mas não, delay zero Vou pegar essas vidinhas aqui Que a gente gastou Isso aqui dá alguma coisa pro Dante Aparentemente nada Ok Ahn, deixa eu ficar em trickster Que é bom Bom pra fugir rápido, né Nossa, nem vou falar o que parece o bagulho Ahn Tá Deixa eu Oxi E vou falar o que negócio parece Mas beleza, né Vixe, será que esse daqui é difícil com o Dante? Tem cara, né Então vamos fazer isso aqui Aí a gente descobre, né Hum, talvez não seja tão difícil com ele Porque ele é super forte Cara, eu acho que é só atacar mesmo com esses bichos aqui Ai caraca Bom, eu não sei Pra ser bem sincero, eu não tenho a menor ideia Eu não sei se tem que quebrar a arma delas Porque é tipo, não Você vai pro outro lado, dá dano Não dá muito, né Na real Mas, sei lá Parece que elas tomam bastante dano até Ai, sai Cara, quando você solta o Devil Trigger Nossa, gasta pra caramba Opa, com licença Vamos fugindo aqui Deixa eu dar um tiro carregado Tá, não mudou nada Aí, boa Por isso que o trickster é bom, né O trickster dá pra ser Ir de boa aça Tipo, dá pra ser dar Tecnicamente Três pulos É, bem louco Melhor que os outros, né Deixa eu correr aqui Opa, por que que eu fiz isso? Não sei Nem me perguntem, galera Eu não tenho a menor ideia É E aí, boa Legal Deixa eu subir aqui Pra pegar esse negócio que eu não sabia que existia Ok Ali, pelo jeito vai fechar mesmo Deixa eu ver Parece que tá menor, não parece ou não? Ah, fechou Legal Dá pra subir aqui? Não Beleza Vou ter que tomar cuidado com esses daí Que se for pra pegar Tem que pegar relativamente rápido Beleza Vamos continuar aqui então, galerinha Ah, já vi aqui uns verdorbs aqui em cima Só que eu não consegui Caraca, meu A espadinha dele é pequena nesse jogo, né Eu alcancei Ou eu sou cego agora Acho que ele é mais provável, né Infelizmente Bichinho normal Aê Agora eu peguei o jeito Beleza Legal Ai, caraca Ou não, né Deixa eu já levantar ele aqui Opa Esse aqui é É pra bater bastante Aê Quebra o bichinho Pode não, galera Boa Acho que não tem mais nenhum desses Que às vezes aparecem dois Aí é bom pegar os dois Porque eles dão bastante redorbs Estrela que não dão nada, né Ok Será que você quebrar esses negócios Dá algum Algum bônus Alguma coisa assim, cara Sei lá Sei lá, né Não mostra nada Meio estranho Pegar os redorbs Que eu sei que dão alguma coisa Eu não sei se eu devo esperar A grana pra fazer Aquele que dá mais orbs, né Galera Vou só ver Ahn Pra onde que é Tá Um combate Ele não fala Agora que eu lembrei Ai, caraca Sobe aqui Ou não Deixa eu usar esse daqui Só pra quebrar eles rapidinho Aqui Ok Já morreram Deixa eu carregar Os tirinhos aqui Ah Sacanagem Eu tentei fazer esse daqui Pra dar um monte Aê Deixa eu quebrar Os bichotios E Deixa eu ficar Caraca Esse daí foi sem querer Que eu não dei vários Deixa eu tentar ficar longe aqui Os bichos Que esses bichos aqui são Do mal Ai, caraca Ai, caraca Dois Não sei como que Eu não consegui Quer dizer Não sei como eu consegui Desviar, né Porque Caramba Aê Boa Deixa eu quebrar eles aqui Mesmo No No rage deles Porque no devil trigger A gente dá tanto dano Que dá pra Dá pra continuar De boassa Mas beleza A gente fez ali Os pontinhos de estilo Deixa eu passar aqui Rapidão Eu acho que a gente vai pegar Um treco de life ali Ou devil trigger Não sei Ah E é aqui Cadê Ah, aqui Bele Legal Orb azul Life É Acho que falta um Só Mas beleza Pegamos Acho que era só isso mesmo Deixa eu vir aqui Rapidinho Garela é foda Galera Deixa eu ver Se não tem mais alguma coisa Que eu vim correndo aqui Porque se não fosse aqui Eu Eu ia voltar Em outro lugar Mas beleza Era aqui mesmo Pegar aqui as paradinhas Caraca Meu Nossa Minha distância Tá muito ruim Cara Eita Caraca O que foi isso Brother Torrenzão Deixa eu ver Pra onde que é É pra lá Então eu não vou Pra lá Né Vocês já estão ligados Só ver aqui Ah Bele Eu achei que talvez Tivesse Alguma outra coisa Mas não Aqui será que vai ter É Missão alternativa Não sei né Meu Deixa eu usar o devil trigger Aqui no bicho Se eu ver Ah tem outro Deixa eu dar uma olhada Aqui rápida Ah Acho que não Tá Eu acho Não é que não Eita Tem um gigantão Aqui A gente Acho que lutou Contra um desse daqui Quando a gente Tava com o V Né Se eu não me engano Deixa eu usar esse daqui Oxi Como é que eu não consegui Ai Caraca Ah Eu tentei desviar Droga Quando a gente Não dá pra fazer nada Caraca Aí Boa Sai Caramba Eu sempre dou Aquela desviada Pra trás Eu tenho que aprender A desviar pros lados Né Aplicado Aí Ah não Caramba Tô muito ruim Galera Missão mesmo Esse aqui Acho que é do devil trigger Deixa eu ver aqui Eita O bicho simplesmente Morreu E acabou Mas deixa eu pegar Beleza Devil trigger mesmo Arb roxo Ahn Isso daqui Nada mesmo Aqui também Pelo jeito E aqui pelo jeito Não tem missão secundária Ah Eu tinha que quebrar Todos esses Aqui na área Pelo menos pra ver Né Se não dá nada Sei lá Muito estranho Vamos continuar Então galerinha É pra cá Deixa eu pegar aqui Esses redorbs Ou não né Ou a gente vai ver Cutscene mesmo Beleza Então falou que elas já chegaram Só que pelo jeito Vai ser o início Da Da parada Né Do que aconteceu Lá Mas Sei lá Ah Cagaleritos Deixa eu Ah Droga Deixa eu Ai Caramba Com licença Com licença Aí boa Deixa eu usar o devil trigger Aqui Pra recuperar um pouco Caraca meu E tentar atacar alguém Né Só que A gente não tá conseguindo Ah Aê Deixa eu dar uns Tirambassos Aqui Não Não Ainda não Aí vai Vai Ah Caraca meu Muito rápido Pra soltar o botão Aqui Deixa eu Levantar ele E Tentar quebrar Isso aqui Aí Boa Sai Ô Droga Eu acho que tem que Esperar o bicho Ficar girando Pra gente conseguir Quebrar ele Ou não Né Sei lá Não tenho certeza Mas Vamos Ah é Pra levantar Tem que segurar Né O Triângulo Eu tô segurando pra trás Mas é o triângulo Ou O Y No caso Ah Deixa eu esperar Eles girarem Eu acho que tem que ser girando Beleza É mais fácil Quando quebra eles Deixa eu ficar longe Aqui assim E aí Se vão quebrar Ou vir pra cá Não Não E assim Também não Mano Eu vou ficar aqui pra sempre Galera É Tá engraçado demais Tá Beleza Vou parar Que Já encheu o saco Eu falei que ia ficar pra sempre Mas encheu bastante o saco Eu não sei porque eu não tava ainda Mas beleza Vamos tentar Não fazer isso Eu não tenho nada Na altura aqui Ok né Tem que esperar ele girar Ai caraca Aí boa Acho que eu não tenho nada Pra quando Tá no alto Só o B aqui Eu tô apertando o B Do Trickster não Do Swordsman Quando eu Levanto Ai caraca Quando eu Peraí Levanto Aí eu aperto o B aqui Ele dá esse ataque Ao invés de Dar o Esse aqui Oxi Não sou eu que tô errado Na distância não Porque tava Do lado Velho Estranho demais Eu tô treinando Com o Dante Mas Sei lá Eu gosto do Dante Acho que Esse esquema dele Dele ter Vários Estilos É bem bacana Ah Deixa eu testar isso aqui Ah tá No pulo não dá E esse Ah Interessante Beleza Não pula Não pula diferente Então Será que tá Algum caixa Segurando Não sei Sei lá Oxi Tá É não sei Deixa eu pegar Esse aqui Do Devil Trigger Que vai dar Red Orbs Porque a gente Já pegou Tudo É uma vidinha Né gente Tá bem ferrado De vida Caraca Deixa eu dar Os tiros Que É mais fácil Na tira Caraca Isso aqui parece Puzzle Velho Mas acho que não é não Beleza Inimido novo Aqui Será que dá Que dá pra derrubar Ele Dá Deixa eu Atacar aqui Bastante Ele Vamos Double Trigger Já que a gente Já tá Com ele quase Cheio Ah Dessa vez Não gastou Dois ali A mais Estreio Não sei se Dependendo Só que gasta Atira Aê Meu O ruim do Triângulo Pra frente O Y É que Você joga muito Alvo pra longe Isso daí Não é muito bom Não Tá Talvez Eu devesse ter Caraca Boa Esperado Grandão Pra usar O Devil Trigger Ok Ok Deu pra tirar Bastante Aqui dele Opa Caraca Meu Para com isso Droga Agora Tá em Raged Ah Que porcaria Caraca Não sei se Aê Ai Caraca Não Deixa eu Fazer Isso aqui Eu vou tentar Segurar o bicho Será que dá mais dano assim? É Sei lá Parece que sim Mas eu não tenho certeza Ai caraca Tá Eu acho que o melhor Pra mim É Trickster Mesmo Galera Eu não sou muito bom Então desviar É decente Eu também não sou bom Em desviar Então Eu vou desviar Com bolinha Com ele Que dá pra sair Em todo lado Opa Deixa eu vir logo Aqui Aí Boa Tá Mais um Orbe dourado Agora a gente Tá com 18 Acho que é isso E pelo jeito Esse treco Fecha Independentemente É Da gente conseguir Ou não Entrar nele Porque Tinha uma hora Lá que Que a gente Tava lutando Na batalha E ele tava já Aberto Né Aí eu acho que Ele já fica Disponível E fica contando O timer dele Mas eu não tenho Certeza Oxe Só essas coisas Aqui assim Estranho Na verdade Não né Porque Tem que ter um jeito De sair aqui Oh Caramba Vamos lá Vamos subir De novo Galera E aí Onde que a gente Vai Pra cá Pelo jeito Não Caraca Eu consegui Realmente Descer Pro final Aqui Ele tá apontando Lá pra cima Beleza Vamos aqui Pra cima Então Deixa eu ver Pra onde ele aponta Agora Ah Nossa Mãe Ah Acho que Eu tinha Vindo aqui Será Eu sei lá Estranho Não sei É bom Não tem nada Ali em cima Né Não sei se tava Pra destruir Essas boletas Aí gigante Mas Beleza Vamos continuar Aqui Dá pra subir Ali Por algum lugar Que eu não sei Pra onde que é Que aí Dá pra Pegar Esse treco Aqui Ah não Esse daqui É só reflexo Eu tava vendo Reflexo Achando que era Que era o bagulho De devil trigger Eu estou loucão Galera Mas vamos Continuar aqui Né Aqui tem uma cara Que vai ser boss Alguma coisa assim Deixa eu ver Tá Pra cá mesmo Ah aqui Nem tem nada Ok Achei que teria Alguma coisa ali Mas não tinha Ei Caramba Tá Esse negócio Aqui é Sacana Né Ah Opa Aqui tem Coisas Legal Trickster é bom Por causa disso Né A gente não precisa Nem esperar o bagulho Caraca Quase dá pra alcançar Aqui Desbobei a dar Né Que eu não pulei Acho que do finalzinho Beleza É pra cá Já que não tem outro lado Ok Catcinezinha ali Aqui pelo jeito Vai ser mais Uma parada de De velocidade E aí Caraca Foi bom Bem bom Legal E não te sobra nada Então vamos continuar aqui Acho que só dá pra ir reto mesmo Deixa eu ver Beleza Acho que é isso mesmo E aí Aqui vai ter um chefe Alguma coisa assim Será Sim Inimigos Beleza Tá Esse aqui é o knight Caraca Muitos knights Deixa eu fazer isso aqui Aê Boa Deixa eu matar aqui todo mundo De boassa Já que a gente tá de Devil Trigger Né Só que Não A gente não matou todo mundo Oh Dourado Caraca Aê Finalmente Beleza Mais Caraca Tem você ainda É Oh Fio da mãe Caraca É legal Quando a gente desviou certo Deu 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 um bônus Ah Aqui atira bem mais Ok Interessante E aqui também Ele dá um Tirambaço Beleza Morto no tirinho Legal É bacana Ir trocando Os esquemas Aqui com o Dante Dá pra gente ir pegando Bastante O Estilo dele Dessa vez Galera Não vou parar ali Porque Ah Nossa Isso aqui Carrega com o tempo Deixa eu ver Ah Acho que Carrega Com o tempo Hein Não sei Bem estranho Sei lá Não entendi Direito Mas eu não vou parar Porque da última vez Não salvou Então vamos Personalizar aqui E continuar Nem sei se eu vou Comprar alguma coisa Na real Com 33k Cara Eu queria mesmo Eu queria mesmo Comprar Nossa Tem mais um Só desse Eu queria mesmo Comprar o esquema De dar Mais orbs Com 50k Só que Esse aqui deve ser bom Pro Dante Uh Uh Esse é bom Deixa eu pegar Esse É o que eu ia falar Só que tem um monte De coisa boa Pra gente Caramba Já foi Já Tá Nossa Rebellion Já foi Tudo aqui Esse aqui Tem bastante Coisa Até Hum É legal É Cara Tiro carregado Ah Ok Beleza Automaticamente No estilo pistoleiro Exatamente isso Deixa eu só ver Aqui a animaçãozinha Galera Ah Ele não some Ah Beleza Bacana É Vamos pegar Esse aqui também Baratinho 2k Só Nossa 5k A evolução Bem bom Meu Trickster Deixa eu pegar Esse aqui Nossa Tem mais um nível Ainda Ok É Deixa eu pegar O Swordmaster Que a gente Curte bastante Eu Pelo menos Né Real Guard Não sei usar direito Ah Cara Deixa eu ver Dá pra gente Pegar Um Desse Dá pra Dá pra pegar Um estilo Nível 2 Né Desses Daqui Mas acho Que não Vou pegar o Carregando Aqui Desse aqui E acho Que eu vou Deixar esses 4k Não tem nada Mesmo Que estranho Beleza Vamos Mas beleza Galera Então aqui Pelo jeito Vai ser O boss Vamos entrar E ver Como que vai Ser O rolê 3k 4k 5k 6k 6k 7k 7k Poxa, a gente vai lutar contra ele? Tipo, e se a gente ganhar aqui? O que acontece, né? Não vai fazer sentido nenhum se a gente ganhar Cara, por enquanto é o mesmo estilo, então... Vamos torcer pra gente conseguir fazer alguma coisa, né? Ai, caraca Que... A gente, por enquanto, não ganha dele nenhuma vez, né, cara? Sacanagem Opa, opa, opa Opa, caraca, não sei como que tu não me acertou, brother Mas beleza, vou aceitar Eu acho que eu vou ficar aqui no tirinho, galera Vai demorar, mas... Ou não Beleza Beleza, interessante Então a gente termina o pré-prólogo No momento exato que o Nero entra na boss battle aqui Então é o seguinte galera, vou terminar o vídeo por aqui Já tá um videozinho bem longo E pô, espero que vocês tenham gostado como eu gostei Tô gostando bastante de jogar de Dante, tá bem legal A gente tá também aprendendo bastante sobre o game Embora a gente não tenha aprendido muito sobre o V A gente agora já com quase certeza sabe que esse cara aí provavelmente é o Virgil Mas beleza né, ou não, ou não é, sei lá Mas foi bem interessante Então pô, se vocês gostaram dêem like, dêem favorito Comentem aí se vocês tiverem interesse, se vocês quiserem e tudo mais Se vocês quiserem também se inscrever Eu agradeço bastante porque ajuda o canal E também vocês não perdem nenhuma postagem Mas era basicamente isso Então galera, como eu disse, vou ficando por aqui E é isso aí, valeu, falou